O profissional que não é um time forte, sólido na defesa, foi um time que passou muito apuro diante da equipe do Panamá na sua estreia, depois passou um grande apuro diante da República Dominicana ganhou de 2 pontos no Panamá, ganhou de 3 pontos da República Dominicana mas ainda assim está invicto, venceu a Venezuela por 12 pontos, o time aí deslanchou mais a competição aliás, Brasil e Estados Unidos conseguiram um bom avereje justamente nas suas apresentações de ontem hoje é claro, o Brasil tentando aí surpreender o time americano, sem uma grande defesa, sem ser cotado como favorito e por isso podendo jogar muito à vontade o Marco Antônio A equipe do Brasil, à direita do seu vídeo, à esquerda, de uniforme, escuro, azul com detalhes em vermelho o time americano que começa com o White, número 4, Brickeser, número 7, Jordan, número 9, Rayleigh, número 13 e Bob Martin, número 14, a dupla de arbitragem, Betancur, da Espanha e Lagartino, da Argentina a primeira equipe do Brasil, o elenco brasileiro, Josuel, o grande pivô, o francano Janjão a equipe brasileira, que se reencontrou após a primeira partida, já está classificada para as quartas de final aguardando apenas o seu aniversário no grupo A, passaram Brasil, Estados Unidos, Venezuela e Panamá no grupo B, Argentina, Canadá, Porto Rico e Cuba começa o jogo para você e a bandeirante está em cima Por que o Brasil é diferente? Mauri, em virtude de ter conseguido Cabana com o doutor na cabeça do garrafão americano Primeiros momentos do jogo, Mauri recebe, evita a marcação do Rickeser faz a infiltração de mão esquerda pela vinda do Mauri Primeiros dois pontos brasileiros que a bandeirante está mostrando direto de São Juan de Porto Rico para você É a Copa América de Basquete Masculino Brasil e Estados Unidos, este é o armador Tony White Da equipe Yankee, Rickeser, Eldreit, Riscaner Ali embaixo recebendo o Martin De novo o White, olha o trabalho americano, foi curto o jump do White Pipoca picou com o rebote do Brasil Sai com o Chuí pela esquerda, veja o Chuí Trabalha em cima do bloqueio do Jordan Recomeça com o Mauri, Mauri com o Pipoca No mano a mano com o Martin Olha o Pipoca, a infiltração brasileira Ficou fechada a porteira, recomeça a pipoca com o Fernando O passe picado com o Pipoca Olha o Brasil com o Pipoca A bola passou pelo barro, bateu na quina e ficou no rebote Do grandalhão, o pivô americano Brian Rayleigh Que já entrega ali para o White Veja a armação, o desejo de ataque da equipe americana Jordan Está bem fechado o garrafão do Brasil Veja por essa imagem Chegando no fundo do Rickeser Bola picada, cadê a marcação em cima do grandalhão Martin? Tacou pedra, valeu Rebote brasileiro, vem Mauri na velocidade do Brasil Chuí Rombou, não caiu o Pipoca Nossa bola com o rebote de Pipoca Fazendo o giro, o pivô brasileiro colocando mais dentro Mais dois pontos no Brasil Abrimos 4-4 para o Brasil Zero para os Estados Unidos Bom começo do Brasil na velocidade do contra-ataque E na tranca do garrafão brasileiro, Álvaro José Muito bom começo da seleção brasileira Que perdeu apenas um ataque, Marco Justamente aquela infiltração com o Pipoca O Brasil já tem 4 a 0 E a defesa americana é muito curioso Um time americano que não defende com eficiência E nós estamos vendo algo inédito aí, né? Embora os Estados Unidos tenham feito os primeiros dois pontos Mas o jogo está bem equilibrado, está bem para o Brasil Bob Martin, deu o Pipoca Ficou livre, hein? Ficou livre! Aí ficou fácil para o Pipoca Na cabeça do garrafão, um jumping clássico do Pipoca Megaduzia para o Brasil, dois para os Estados Unidos É uma transmissão ao vivo da Bandeirantes aqui de Ponto Rico Temos que segurar esse Bob Martin aí, hein? Temos que segurar esse 14 americano Esse aí, ó Está inteiro para você Mais dois pontos com as mesmas características Debaixo da tábua brasileira 6 a 4 para a equipe do Brasil Comecinho do jogo para você São 20 horas e 35 aí no Brasil 19 e 35 aqui em Porto Rico Na belíssima cidade de San Juan Hoje na sessão especial Um casal lutando para redescobrir o amor E com o passar do tempo Vive das lembranças do passado Não perca hoje enigmas do coração Na sessão especial da Bandeirantes 4 a 6 Brasil à frente 6 a 4 Brasil Martin atravessou Para a esquerda na zona morta Não está saindo o jumping do armador Tony White E o rebote brasileiro pegou o ataque americano Josuel com Mauri Fernando Está na bronca da marcação em cima Fechando a porteira ali o Ray Andou Saiu tudo certo quando passa Esse é o técnico brasileiro Quando a bola chegou no feno do minuto O armador do Brasil já havia conduzido irregularmente Feito a violação Lateral defesa bola para a equipe norte-americana É a Bandeirantes da faixa nobre do esporte Ao vivo para você Boa noite para todo o Brasil Vamos torcer juntos hein Não há missão impossível Não é proibido sonhar hein É claro que estamos enfrentando a equipe dos Estados Unidos Com todo o respeito da tradição e do potencial Do basquetebol iraque Mas realmente os jogos aqui têm sido equilibrados República Dominicana perdeu por 3 pontos Panamá perdeu por 2 pontos E o Brasil venceu o Dominicano e venceu o Panamá Por uma folga maior do que a dos americanos Álvaro José É Marcos, isso retrata muito bem a situação desse jogo Os jogadores norte-americanos são profissionais Mas não da NBA obviamente São da CBA, da Continental Basketball Association Que seria uma divisão abaixo da NBA no basquete profissional E justamente os jogadores com passagem pela NBA Agora de qualquer maneira a seleção brasileira está sendo um bom padrão de jogo nesse início de partida Está sendo muito ofensiva, muito agressiva Porque sabe que o time americano não marca É muito curioso isso O Brasil que jogou defendendo essa competição e defendendo bem Até agora pelo menos, com exceção feita a partida com a Venezuela Ele está nesse início de partida muito mais agressivo na defesa que o time dos Estados Unidos E também está com potencial ofensivo muito bom E já ficou claro nos primeiros lances do pivô norte-americano O número 14, Bob Martin Que há uma instrução Esse jogo não define a posição do Brasil no grupo A E se evitar que os nossos pivôs cometam muitas faltas no começo do jogo Numa das enterradas do Bob Martin O Pipoca saiu da frente evitando o choque, evitando a falta Está certo 8 a 4 para o Brasil Veja o garrafão do Brasil, trancadinho da Silva Lá vem os americanos Bola com o White Olha o jumping do pivô Eu vi com outra vez o pivô Really, Brian, really Aí não, aí ficou fácil Bom trabalho na velocidade do League Jordan Para que o número 14, Márcio, em convertência mais 2, encostasse no marcador 8 para o Brasil, meia dúzia para os Estados Unidos Faltando 15 e 56 para o encerramento do primeiro tempo Bandeirantes, o canal do esporte Cena especial da independência O maior prêmio da história das loterias Você pode marcar até 10 dezenas no mesmo cartão E na sequência do lance O tempo solicitado pelo técnico norte-americano É o primeiro tempo da TV aqui em Porto Rico Bandeirantes, o canal do esporte Caminhões Volkswagen Exclusivos para trabalhos pesados fora de estrada Muita força e torque para enfrentar terrenos difíceis Volkswagen 24-220 e 24-250 Tecnologia exclusiva de quem conhece o nosso chão Caminhões Volkswagen Você conhece, você confia É a rede Bandeirantes com imagens diretas do Coliseu Roberto Clemente em Porto Rico É a Copa das Américas O atual campeão da Copa América é Porto Rico Segundo colocado os Estados Unidos Medalha de prata e medalha de bronze De bronze foi o Brasil No grupo A, a classificação Antes do final desta partida Estados Unidos, Brasil, Venezuela e Panamá Por esta ordem Estados Unidos, três vitórias e uma derrota Brasil, duas vitórias e uma derrota Venezuela e Panamá, duas vitórias e duas derrotas cada No grupo B, a liderança é da Argentina Que ainda está invicta com três vitórias e uma derrota O Canadá tem três vitórias e uma derrota Já encerrou a sua participação nesta fase Porto Rico tem duas vitórias e uma derrota Uruguai já está eliminado E Cuba tem três derrotas e uma vitória Porto Rico e Argentina, Álvaro, jogam depois de Brasil e Estados Unidos E decidem o primeiro lugar do grupo B Está certo? Está certo e mais ainda, né Marco? Esse jogo aí define a primeira colocação do nosso grupo E é claro que a Argentina está fazendo uma boa campanha Se ela surpreender Porto Rico, que já foi surpreendida aí, o Brasil pode cruzar com a seleção local O que seria péssimo justamente nas quartas de final Portanto, é importante também o Brasil tentar um bom resultado Que afinal de contas não é todo dia que se consegue Tem a oportunidade de vencer uma seleção profissional dos Estados Unidos Lá vem a equipe americana Lá vem o trabalho do Heitz, trabalhando ali rapidinho Quando tentou o lance acrobático no garrapão brasileiro Para gingar o corpo e soltar no ar de mão direita O Greg Jordan Ele venceu a pauta e não converteu Aliás, a meia distância americana até agora, felizmente, não está funcionando Está certo o Álvaro José Esse jogo tem um sabor especial, né Embora as equipes já estejam definidas para as quartas de final A posição na tabela de classificação não está certa ainda Nem neste grupo A, nem no grupo B Ninguém sabe quem vai cruzar com quem a partir de sexta-feira, né E terá um sabor especial se o Brasil fechar essa sua campanha na fase de classificação Na liderança deste dificílimo grupo A É, e só vamos saber isso mesmo depois da partida entre Argentina e Porto Rico Olha o Brasil construí Ficou no cachote ali, recomeça o Brasil Rato que já está na quadra Veja o Rato De olho nele, o White Rato segura, gastando todo o tempo de posse de bola No ataque à equipe brasileira Josuel Bifoca levou a marcação do Martin Liberando espaço para o Chuí Patinou o White Penetrou o Chuí Pediu licença Deram Mas a bola não caiu Pegou no bico e voltou no rebote defensivo americano Veja a puxada, a transição do White A pinta no Chuí Liberando aqui pela direita De fora tentou o arremesso Ray Bateu no bico e não caiu Essa ficou fácil, hein Pipoca? Essa é do jeito que o Pipoca gosta No contra-ataque do Chuí Alimentando o Pipoca lá embaixo Ele subiu e encerrou Colocando de pé a galera aqui de Porto Rico Que quando o Porto Rico não joga É Pipoca para o Cup Club É Pipoca é o cestinho da partida Dos 10 pontos do Brasil Ele assinalou 8 Além de estar sendo o monstro na defesa, né? O Pipoca está jogando naquele mesmo ritmo Não da partida de ontem contra o Panamá Mas o jogo contra a Dominicana Que ele acabou com o jogo Acabou Olha ele de novo aí Pegando mais um rebote defensivo Rato puxando o contra-ataque Vai para o Rocha do Rato O Jô Zuel O Brasil Espetacular Jô Zuel Uma ponte aérea do Rato 12 Brasil 4 Estados Unidos Abrimos 4 pontos sobre a seleção 12 Estados Unidos O Dream Quinto Ninguém está marcando aqui, hein? Que beleza para o Fernando Minucci O time aplaude O Jô Zuel Que no fundo bola Pegou ali O Fernando Minucci Livre Atrás dos americanos Todinhos lá na frente 14 a 10 O Brasil mantém 4 pontos de vantagem Em cima da seleção E antes 4 4 pontos de vantagem Esse é o White Bola ficada aqui pela direita Lee Kessner White Jordan Conseguiu sair do sub E aqui pela direita Boa bola Lee Kessner Certeira a pontaria do Riz Kessner 14 a 12 Encosta a equipe americana 2 pontos no Brasil Rato podia definir Rato Ele subiu para tentar o jump Mas Arrependeu-se na metade do caminho Quando ficou a bola para o pipoca Estava marcado E os Estados Unidos No contra-ataque com o White Empata o jogo Faltando 12 a 55 Para o encerramento do primeiro tempo 12 14 para o Brasil 14 para os Estados Unidos O time americano muda também Marco Com a saída Justamente do seu cestinho Do Paul Martin Para a entrada aí na quatra Do número 12 Do Anthony Martin Que nas últimas partidas Teve boas atuações E também vai entrar o jogador Mais alto Da equipe Que é justamente o Tom Copá Que tem 2 metros E 9 centímetros Passando à frente A equipe americana Com esse lance livre 15 para os Estados Unidos 14 para o quinteto brasileiro O futebol executado pelo Brasil O Rato faz a transição Puxando o Brasil Para a quadra ofensiva É uma transmissão Da Rede Bandeirantes Ao vivo De Porto Rico Copa América De basquete masculino Vamos torcer juntos Pelo Brasil Que dá Fernando Boacita E quando levou A marcação do Jordan Recebeu a pauta Chamou a pauta E o árbitro embarcou O Jordan fica reclamando Dizendo que não Está aí o Jordan Inconformado Mas a pauta Em cima do Fernando Benucci São 20 horas e 46 minutos No Brasil 19 horas e 46 minutos Aqui em Porto Rico Eu tenho de apauta Em cima do Fernando Benucci Que o Jordan reclamou Porque está acostumado Não há qualquer dúvida Na infração Na violação Do americano É lembrando aí Que em função Da uniformidade Do seu estilo Pelo fato De que os jogadores Terem sido escolhidos Do All-Star Game Da CBA Da Continental Basketball Association Várias alterações Já estão Feitas na equipe americana E o Brasil só mudou Uma vez Com a entrada Do rato Olha a equipe americana Bicard Ele é bom Tem um jump Terceiro E essa foi de fora Foi de três E os dois Foquinhos Estão na frente A equipe americana Faltando 12 e 19 Para o encerramento Do primeiro tempo Aqui em Porto Rico Boa noite para você Que acompanha aí O Brasil Na América do Sul Para a bandeirantes Nas parabólicas Temos aqui Um cronista uruguaio Que veio conhecer A equipe da rede Bandeirantes Dando que não perde Olha o Chuí de três Chuí de três Lá de fora Tudo igual Eles foram três A frente de três Vamos buscar de três Com o Chuí 18 a 18 Olha a luta No garrapão do Brasil Errou duas O Antônio Martins E come contra-ataque Do Brasil Fernando Picado Os gols Joel Subiu para encerrar Espetacularmente Josuel 20 para o Brasil 18 para os Estados Unidos Toma lá Da cá Um belo jogo Para você curtir E torcer pelo Brasil Já responde a equipe americana Tony Marvin 20 a 20 Tudo igual Faltando 11 e 27 Veja a armação do Brasil Rato comanda A articulação ofensiva Ali pela direita De olho nele Na marcação O Williams Elevou o Williams Que já entrou na quadra Com o número cinco Kelsen Williams Fernando Desequilibrado pela marcação Ali do americano O Rick Kessner Que tropeçou no Fernando Caído Mas a bola ficou com o americano Olha a transição Williams Kelsen Williams Ajeitando ali Na cabeça do garrafão Subiu com categoria Copa Tom Copa Fazendo o jumping 22 para os Estados Unidos 20 para a equipe brasileira É a Bandeirantes Ao vivo pra você Direto de Porto Rico Hoje na sessão especial Um casal lutando Para redescobrir o amor E com o passar do tempo Vive das lembranças Do passado Não perca hoje Enigmas do coração Na sessão especial Da Bandeirantes Hum Ah sim Estava aberto ali O garrafão brasileiro Totalmente desfrancado E claro O técnico Emil Vec do Brasil Breca o jogo E pede tempo Tempo da TV Bandeirantes O canal do esporte Sabe qual é a marca De bebida destilada Preferida no México Tequila É Bacardi E nos Estados Unidos A vodka Não É Bacardi Não Você está pensando Que é alguma marca De scotch É Bacardi também Então qual é a marca De bebida destilada Mais vendida no mundo Um brinde ao criador De Bacardi Bacardi A marca mais vendida No mundo Questão de qualidade Agora responde rápido Qual é a bebida preferida Lá em casa É ouro Atenção Mais uma super promoção De tintas Renner Quem pinta com Renner Ganha ouro E ganha o consumidor O revendedor E o balconista Agora que comprar Extra de mil super Recolor acrílico Esmalte extra de tintas Renner Concorre a muitos prêmios São automóveis Fiat Tenta ouro 16 válvulas Barras de ouro Escuta Suzuki E superpites de criatura O regulamento Está na revenda De tintas Renner Basta lá Basta lá Amigo pintor E pinta com Renner Ganha ouro Vinte horas e quarenta e nove minutos No Brasil Dezenove e quarenta e nove Aqui em Porto Rico Boa noite pra você Que acompanha pelas emissoras Da Rede Bandebletes Esta cobertura ao vivo Direto de Porto Rico Da Copa América Um pré-mundial Valendo quatro vagas Para o Mundial Do ano que vem Em Toronto No Canadá Soltando dez e trinta e quatro Quatro pontos A vantagem americana Veja aí Os Yankees pegaram dez rebotes Os brasileiros nove Vinte e quatro Para os Estados Unidos Vinte para o Brasil Álvaro José É, os americanos Que conseguiram aí Oito pontos em sequência Já que o Brasil Está demorando Para voltar à defesa A seleção brasileira Está sentindo O ritmo mais forte do jogo O ritmo que o Brasil Tem imprimido Nas últimas partidas Mas é claro Que o time americano Tem um banco Muito mais uniforme E consequentemente Consegue manter Esse ritmo Quase todo o tempo Do jogo Agora o time Dos Estados Unidos Foi totalmente mudado Nenhum desses jogadores Começou a partida Nenhum por starter O quanto que o Brasil Está com a sua formação inicial Quer dizer O desgaste aí Ele acaba acontecendo E os erros também Por isso que o Brasil Também terminou errando Chegamos à metade Do primeiro tempo Aqui em Porto Rico Faltando 10 e 11 Para o encerramento Da primeira metade Subida com estilo Com categoria Harold Ellis Mais dois Para a equipe americana Que abre seis 26 para os Estados Unidos Ali no trabalho No trabalho ofensivo Do Brasil 2-1-2 Realmente fechando Todos os espaços Então até aqui Jocamos uma bola No futuro No ponto futuro Para fora Veja a reclamação aí Do Martin Do Anthony Martin Mais uma falta brasileira 26 a 20 Na frente A equipe norte-americana Brasil já tem Cinco faltas coletivas Contra três faltas americanas Lateral Ataque-bola Rob Mason Para a reposição Suíta descansando um pouco Vem para o jogo Rogério Na equipe brasileira O Emos Saiu Kelsen O Emos Mais um Salvou Mas ficou de graça Ellis de presente Para Maurício Rogério puxa Tem que ter a transição Para o Rogério Na marcação Ellis Foi falso O Emos Adiantou o julênio Quando o corta-luz Do Rogério Era feito Para que o Maurício Com a polícia A pauta foi marcada Contra O time americano Veja aí Williams Número cinco Vinte e cinco anos Um metro e oitenta e oito Falta contra os Estados Unidos Lateral Ataque-bola para o Brasil Maurício Mexe o jogo Lá pela direita Josuel Com o Fernando Minucci E quando ele fez a pinta E fez o corte O Ales Tocou no braço Do Fernando A pauta marcada Contra os Estados Unidos É O time agora Está muito agressivo Na defesa O time americano Lógico Está procurando participar O espaço do Brasil Já que tem também A seleção brasileira Um pouco mais engastada Alô Reserva de lugares Para a ponte aérea Brasil Porto Rico Pipoca recebeu E afundou o ponto do Brasil Vinte e seis a vinte e dois Troco americano Bem essa bola do Mason Lá de fora Foi de três O arremesso do Mason Vinte e dois Brasil Vinte e nove Estados Unidos Sete pontos A vantagem E aqui Lá vem o Josuel Em cima dele Copa Josuel virou sobre o Copa E jogou de mão Lá dentro Josuel Encosta mais um pouco O Brasil Vinte e nove Estados Unidos Vinte e quatro O Brasil Primeiro tempo Tautando os oito e trinta Para o encerramento Da etapa inicial Bandeirantes O canal do esporte Assista hoje Na sessão especial Enigmas do coração E a rede Bandeirantes Levanta você Aí no Brasil De norte a sul A Copa América Que vale quatro vagas Para o Mundial do Canadá Valeu Valeu Na assistência Do Mauri Josuel Ficou De frente E por trás Quando largava Completava o arremesso Recebia o choque É uma bola De três pontos No ataque do Brasil Os dois Já foram computados Temos agora O ponto de bonificação Reveja como foi De costas O pibô Não animassem Tocou com as cadeiras Na cadeira do Josuel E o arremesso Estava de olho nele Aí está Josuel Para o ponto de bonificação Voltando oito e dez Para o encerramento Do primeiro tempo A Bandeirantes Mostrando a Copa América De basquete masculino Para você Podemos encostar Um pouco mais Vinte e nove A vinte e seis Três pontos Capricha Josuel Vinte e nove A vinte e sete Dois pontos De vantagem Para o time americano Temos que tomar Esta bola Porque será Um ataque importante Depois da retomada Acompanhe o Will Mason Rod Mason Passou pelo Fernando Martin Brasil pediu uma falta De ataque Mas ele acabou dando No choque A infração do Pipoca Se não me engano Que fica Reclamando Inconsolável ali E claro O técnico brasileiro Emil Vec Breca o jogo Pedindo tempo O Brasil vive um bom momento Nesta reação Contra os Estados Unidos Estados Unidos Dos vinte e nove Brasil vinte e sete Veja o placar E o tempo da TV Bandeirantes O canal do Esporte O canal do Esporte Sabe qual é a marca de bebida destilada preferida no México? Pequilla? Não. É Bacardi. E nos Estados Unidos? Vodka. Não. É Bacardi. Não. Você está pensando que é alguma marca de scopes? É Bacardi também. Então, qual é a marca de bebida destilada mais vendida no mundo? Um brinde ao criador de Bacardi. Bacardi, a marca mais vendida no mundo. Questão de qualidade. Agora responde rápido. Qual é a bebida preferida lá em casa? É a Rede Bandeirantes em Porto Rico com a Copa América de Basquete Masculino. Grupo A que tem Brasil, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana e Panamá. É a última rodada da fase de classificação do Grupo A. O Brasil venceu duas e perdeu uma. Perdeu para Venezuela 98-83, mas venceu Dominicana 84-80 e Panamá 86-75. Estados Unidos estão invictos. Panamá 101-99, Dominicana 102-99, Venezuela 97-85. Tomamos bem essa bola. É o que a gente queria. Batemos a carteira do Martin. Olha o contra-ataque do Josuel. E o Mason acabou atropelando o pipô brasileiro e a falta marcada contra os Estados Unidos. Veja como foi. Um e um, né? Um e um, né? Então as chances da gente empatar faltando 7-44 para o encerramento do primeiro tempo. A sua torcida vale muito aí, hein? Saí. Vinte e nove a vinte e oito. Faltando 7-44, mas Josuel para bola em jogo. Tudo igual em Porto Rico. Aqui no Coliseu Roberto Clemente, Brasil 29 e Estados Unidos 29. Conseguimos recolocar as coisas dos seus devidos lugares. Tudo em ordem. Lá vem a equipe americana. Olhemos. Maurício Lima. Está bloqueando bem Maurício. O passe picado recebeu o Martin. Josuel em cima dele. Martin faz a infiltração. Soltou curto. E mais uma vez quando subia para o rebote. O pipô americano. Martin a falta marcada. Uma falta de ataque em cima do rebote brasileiro. Falta americano do Anthony Martin. Que beleza, hein? Estava de olho nele o juiz. Ele carregou mesmo em cima dos jogadores brasileiros. E foi a segunda falta dele. Aliás, o técnico americano promovendo várias alterações nessa partida totalmente equilibrada. E que o Brasil não consegue manter aquele ritmo de muita velocidade nos outros jogos. E também é um ritmo difícil. Já que o banco americano, ele de fato é muito bom. Entrou aí também na quadra nos Estados Unidos o Chris Gent. Que é a ala. Número 11. Tem 23 anos, 2 metros e 1. O Chris Gent. Pipoca. Não caiu a do pipoca, mas caiu o tapinha do Rogério. 31 a 29. O Brasil vai a frente aqui em Porto Rico em cima dos Estados Unidos. O Josuel brigou bem, deu um toco no Alex. Mas quando o Alex ganhou na recuperação, o Josuel acabou praticando a falta anotada pelo árbitro Betancourt da Espanha. Nesta última rodada da fase de classificação da Copa América, já tivemos a realização de duas partidas neste primeiro de setembro. Panamá, 89. Dominicana, 83. Dominicana, tchau mesmo. No segundo jogo, Canadá 91, Cuba 90. O jogo decidido no último arremesso. Um grande jogo. O árbitro dessa partida, Canadá e Cuba, foi o brasileiro. Afine. Já está contado para levar o treino de melhor árbitro dessa competição. Olha o Pipoca, fazendo chover aqui em Porto Rico, Pipoca. Ele estava bloqueado quando subia para enterrar, lançou no mensal mansamente Pipoca. 33 Brasil, 32 Estados Unidos. Um pontinho à vantagem brasileira. E valeu o drible também do Pipoca com mudança de direção. O time americano mudando mais ainda. E aí a volta à quadra também desse jogador número 6, o Craig Neal. E também o Rolando entrando na seleção brasileira no lugar do Josuel. Mudando bastante as duas equipes. E o Brasil aí também com uma rebote muito mais alta. A seleção brasileira aí marcando homem na zona. Olhe o Mason. Olhe o Mason. Daí? Daí? E foi, hein? Crisant. De canhota. 35 para os Estados Unidos, 33 para a seleção do Brasil. Faltando 6 e 32, desce lento o Brasil, trabalha a Pipoca. Fernando, Pipoca acredita, vai sozinho, Pipoca. E quando subiu a falta marcada contra a equipe norte-americana. Em cima do Pipoca. Hoje na sessão especial, um casal lutando para redescobrir o amor. E com o passar do tempo vive das lembranças do passado. Não perca hoje, enigmas do coração na sessão especial da Bandeirantes. Logo após o basquete. Pipoca. 2 metros de 4, 30 anos de idade. 2 pontos da vantagem brasileira. 1 e 1. Pipoca pode empatar de novo o jogo. 35, Estados Unidos, 33, Brasil. Aqui na Bandeirantes, ao vivo de Porto Rico. Pipoca. Caiu. Tamo com o outro. 35 a 34. Bola em jogo. Pipoca no arremesso. 5 rebotes e 13 pontos até aqui para o pivô brasileiro. tudo igual em Porto Rico. Pipoca. 35 a 35 aqui na Bandeirantes, ao vivo. Daí. 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 Maison. 27 anos, 1 metro e 91. Rod Maison. 38 a 35. É a segunda de 3 pontos que o Maison coloca. O Brasil fazendo marcação por zona, tendo dificuldade aí. Dificuldade também no ataque. Olha o Rolando. A tentativa de 3 do Minuti pegou no ar no rebote de gancho. O Rolando colocou lá dentro. 38 a 37 está encostadinho, está coladinho o Brasil. Vamos torcer juntos aqui na Bandeirantes em Porto Rico. Ao vivo para você. Meu. Que que é isso? Que que é isso? Fala com isso, Maison. Minuti tentou tudo mesmo desequilibrado. Maison. Mais uma de 3. 41 a 37. Abrindo 4 pontos a equipe americana. Impressionante esse Maison. 3 bolas e 3 pontos. Ele não fala em nada. 9 pontos assinalados no jogo. 5. Falta contra a equipe americana. Veja como foi. Rogério. Número 9. Jordan. Fala. Foi uma falta intencional o Rogério que teve os dois lances e não os aproveitou. E os americanos ao contrário com o Chris começam a desequilibrar com a bola de 3 pontos. Agora foi o Cris, Suí, dá o tronco, diz o ar, Suí lá pela direita, mais três pontos brasileiros, 44 a 41, realinha-se a equipe do Brasil na marcha da contagem, 44 Estados Unidos, 41 para o Brasil. Mil, Cris, Cris, Rolando, quando o Cris fazia a pinta no ar, na progressão, Rolando pegou o americano, uma falta marcada contra o Quinteto Brasileiro, 44 para os Estados Unidos, 41 para o Brasil, faltando 4 e 58 para o encerramento do primeiro tempo aqui em Porto Rico. Estamos no Coliseu Roberto Clemente, uma transmissão ao vivo da Copa América de Basquete Masculino. Jérgio Cris, mais um, 45 a 41, 4 pontos da vantagem americana, olha o canhoto Yankee, 46 a 41, sobe para 5 a distância do marcador dos Estados Unidos em cima do Brasil. Mauri, armação brasileira, veja embaixo a marcação agressiva da equipe americana, veja que imagem bonita, acompanha o jogo, fica fácil para torcer assim aqui na Bandeirantes. Mauri, peritou Mauri, Rolando, no Brasil Rolando, 46 a 43, 3 pontos da vantagem dos Estados Unidos, é uma transmissão ao vivo da Bandeirantes de Porto Rico, Copa América de Basquete Masculino. São 21 horas e 5 minutos no Brasil, 20 horas e 5 aqui em Porto Rico. Margem, enterrando mais essa, 48 a 43, o jogo está aberto, está franco, está bonito, toma lá na cá, nada definido ainda aqui em Porto Rico, Mauri. Rolando, daí Rolando, daí Rolando, deu o pico e deu o rebote americano, puxando o contra-ataque, Nil, veja o Nil, Greg Nil. Bela bandeja, hein? Subindo de costas do Greg Jordan, fazendo mais 2 pontos para os Estados Unidos, que abrem 7, 50 para os Estados Unidos, 43 para o Brasil. E o tempo solicitado pelo técnico brasileiro. Álvaro José, faltando 4 minutos e 1 para o encerramento do primeiro tempo, 50 para a equipe Yankee, 43 para o Brasil, e as bolas de 3, causando estragos aí no distanciamento americano sobre o marcador brasileiro. É, além das bolas de 3 pontos, Marco, o time americano está muito rápido na sua transição. E é essa a vantagem da seleção dos Estados Unidos. O Brasil está muito lento. A volta da seleção brasileira do ataque para a defesa está lenta, em função, é claro, das mudanças constantes do ritmo forte imposto pela seleção dos Estados Unidos. E o resultado é esse. Faltando 4 minutos e 1 segundo para o final, o time dos Estados Unidos abriu 7 pontos e está correndo muito na quadra. A seleção brasileira não tem a velocidade para voltar e se posicionar a fim de tentar a recuperação de bola. E é isso que está ocorrendo. Embora o Brasil tenha conseguido aí com o Chuí duas bolas de 3 pontos. Chuí que foi precioso nesses tiros longos, ele que assinalou 6 pontos na partida, justamente duas bolas de 3. E no ataque brasileiro, outro destaque também é o Mauri em função das assistências. Mauri que é terceiro em assistências no campeonato até agora. Hoje, na sessão especial, um casal lutando para redescobrir o amor. E com o passar do tempo, dívidas lembranças do passado. Não perca hoje, enigmas do coração, na sessão especial da Bandeirantes. Faltando 3,57 para o encerramento do primeiro tempo. Foi a Bandeirantes mostrando para você ao vivo a Copa América de bascante masculino. Rogério, Rogério, deu o pico, olha o Chuí no tapinha. Não caiu o Chuí no tapinha. Pipoca tentou salvar, escorregou, caiu. Tome contra-ataque, olha a equipe americana. O toco em cima do Cris. A bola escapuliu, rolando molhada nas mãos do Cris. Lateral, defesa a bola para o Brasil. Menos mal, hein? Lateral brasileiro, faltando 3 e 28. Acompanha o ataque do Mauri. Veja o garrafão americano, o desenho da marcação. O desenho do ataque. Chuí! Vai encostando o Brasil, vai se realinhando no marcador da equipe brasileira. Veja o placar, veja o tempo no canto direito do seu vídeo. Faltando 3 e 8, 50 a 46. Mais uma de 3, tentada pela equipe americana. Caiu a bola do Neal. Mais 3 pontos para o 60 americano. Esse é o técnico Yankee. O Mike Thibault. Pipoca, cigarra, hein? Que luta! Que forma está o Pipoca! Ganhou pressionado pela marcação, girou e colocou lá dentro. 53, Estados Unidos, 48, Brasil. Que beleza de assistência! Foi com muita sede ao pote o jogador americano. E no contra-ataque do Fernando, a interceptação do Mason. Lateral, ataque-bola para o Brasil. Técnico americano apontando a jogada de marcação da equipe Yankee. Nesse lateral, ataque-bola para o Brasil. Esse é o técnico brasileiro, Enio Vec. Maurico ordena. Pipoca. Tenta a passagem em cima do Martin. Martin, tomou fácil, hein? Contra-ataque americano. Olha o Neal. Martin. A bola chegou muito nos pés do Martin, né? Chegou desequilibrado. Mesmo assim, conseguiu dominar e subiu para a plateia. Não sei se o hábito confirmou. A sexta. Ou só marcou a pauta. Por enquanto, só a pauta. O marcador não acusa o ponto americano. 53 para o time americano. 48 para o Brasil. 5 pontos a vantagem, Yankee. A pauta foi em cima do Bob Martin. 24 anos, 2 metros e 6. Que está aí, pronto para arremessar. Mais um. 54, 48. De novo. Bom passe. Não, essa não caiu. E o rebote é brasileiro. Quem pega? Fernando. Pipoca, Mauri. Feita rápida a transição. Olha o Suí. Já fez a pinta, tentou. O passe fez a assistência para o Rolando. O que colocou lá dentro? Pipoca desesperada fica acenando para o time voltar para marcar. 54 a 54 pontos a vantagem americana. Faltando 2 e 2 para o encerramento do primeiro tempo. E o hábito vai em cima ali do jogador americano. O número 8, Rod Mason. Que fica discutindo com o Mauri. Ele fez a falta no Mauri. O hábito puniu e o Mason não gostou. Olha o Brasil podendo encostar de novo. Vamos torcer juntos aqui na Bandeirantes. O Arthur Bittencourt vai se encaminhando até o banco dos Estados Unidos para chamar a atenção do... Ué, agora eu quero saber, Alvaro José, o que foi que o homem marcou? Mauri estava lá para o lance livre e virou lateral. Marcou uma falta do norte-americano mesmo. Mas mesmo tendo passado do limite de faltas coletivas, não foi uma falta de quadra. Consequentemente, é lateral, fundo, bola. Inclusive, o técnico americano sinalizou também o Bittencourt. O juiz argentino que atrapalhou todo ali o Gatino. Está aí explicado para você. Por que o Mauri foi cobrar um arremesso de lance livre que virou lateral? lateral para o Brasil, faltando 1,31,54 para os Estados Unidos, 50 para o Brasil. Eu estou de muito longe, um giro muito marcado, o Mason. Já retoma a bola na quadra ofensiva, o Quinteto americano. Bate bola, Armando, Greg Neal. Veja o Neil, 29 anos, 1,98, tentou a infiltração e foca no tapinha em cima do Martin. É lateral, ataque e bola para o time americano. Perfeito trabalho do Neil, hein? Chamou a barcação, criou espaços, fez a infiltração e errou a bandeja. Fez o mais difícil e errou o mais fácil. Hoje, na sessão especial, um casal lutando para redescobrir o amor. E com o passar do tempo, vive das lembranças do passado. Não perca hoje, enigmas do coração na sessão especial. Faltando 1,10, Álvaro José, o Brasil com altos e baixos nessa sua trajetória de primeiro tempo. Encosta de repente a bola de três. Faz o descompasso, o Brasil se reorganiza, vai buscar. Agora a contagem cai para quatro pontos outra vez. 54 para os Estados Unidos, 50 para o Brasil. É, e a seleção brasileira tem que usar mais os seus jogadores do banco. E vamos ter uma grata surpresa aí, né? Independentemente do resultado dessa surpresa. A entrada do Olívia na quadra. Olívia que de fato é bem alto, tem 2 metros e 10 centímetros de estatura. E a ala, né? Vai ser interessante ver o Olívia aí na quadra. Ele que é uma das grandes promessas do basquete brasileiro. E vai ganhar experiência numa partida como essa. E pode ser também muito eficiente nesse jogo. Vamos aguardar aí essa alteração. Regido realmente pelos enigmas do coração, né? Aliás, quem vive um grande enigma do coração aqui em San Juan de Porto Rico é o Jorge Ramos. Mais apaixonado do que nunca. Quem diria? JR, nosso querido Jorge Ramos. 54 a 50. Brasil e Estados Unidos sempre um grande espetáculo para você. A Bandeirantes mostrando ao vivo de Porto Rico, Copa América de basquete masculino. Lateral, ataque e bola para a equipe americana. Bate, 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 mil. Em cima dele, Shui. Define-se Jordan. Olha o Jordan. É o Ray Jordan. Falta marcada contra o 60 brasileiro. Vai o Fernando Benucci. Brasil tem nesse momento na quadra, Shui, Mauri, Fernando, Rolando e Olívia. Olívia, 19 anos, 2 metros e 10, número meia dúzia. Canhoto, Jordan. Tem 25 anos, 1 metro e 93. Sai de frente para você. 55 a 55 pontos a vantagem dos Estados Unidos. 6 pontos agora. Converte a bola em jogo também o Jordan. 56 a 50, fundo do bola brasileiro. Sai, Mauri. Trabalha com o Rolando. Veja como aperta a marcação. O Jordan. Rolando descolou ali o Shui. O passe apertado para o Rolando. Ele saiu bem com o Mauri. Estava fechado a porteira. Ele evita o contato com o Nil. Recomeça, Mauri. Temos 9 segundos de posse de bola ainda, hein? Olha a calma do Mauri. 36 segundos para o encerramento do primeiro tempo. Rolando. Mauri aguardou pacientemente a jogada do Rolando. Que passou por trás da marcação. Recebeu de baixo e virou. Sexta do Brasil. 56 a 52. 4 pontos a vantagem do Yankee. Cai para 4 a diferença. O Brasil enfrenta no mano a mano os Estados Unidos aqui em Porto Rico. E o segundo tempo promete muito, hein? Fique ligado aí. Faltando 7 segundos. 6 segundos. Olha o Nil. E a falta de ataque do Tom Martin. Do Bob Martin. Não foi apenas a pisada na linha. Acho que não foi a falta, não. É lateral defesa a bola para o Brasil. O Lívia deu de presente ali para o Cris. Faltam 2 segundos. Tem ainda esta bola de ataque o time do Brasil. Tem esta bola de ataque o time brasileiro. Podemos encostar um pouco mais, hein? Quem sabe numa ponte aérea aí. Fernando Minucci dentro de 3. A bola suicida pegou no fundo e não caiu. O Lívia deu de presente ali para o Brasil. E já estamos de volta, amigos da Rede Bandeirantes, de todo o Brasil, a Porto Rico. No Coliseu, Roberto Clemente começando o segundo tempo de Estados Unidos. 56, Brasil 52, volando o Del Bico. Rebote defensivo do Jordan. Jordan de novo. Tentou um passe ali de NBA para o Martin, mas ficou pesado para o caminhão de areia do Jordan. Contra-ataque do Brasil. Fernando Minucci deu o Bico outra vez. Chegou tarde, pipoca para o rebote. Rick Kessner domina na tábua americana. E sai com o Newell ali pelo círculo da quadra. Já feita a transição americana. Mason. Rick Kessner. Suí só marcando. Jordan. Nove segundos só de posse que bola mais. Newell. Uma ponte aérea ali com o Rainey. E Poca ficou com ela. Brasil arma o contra-ataque com o Maurício. Sentindo o giro da bola, bateu nas pernas do Maurício. E ele teve que mergulhar para fazer essa bola presa com três americanos. É, parecia um Scrum de rugby, né? É. O Maurício ficou naquela formação carangueja. Nós gostaríamos também de registrar, Marco, o pessoal do Flamengo que está competindo aqui pelo Rio Masters. No campeonato mundial de Masters. E hoje a Maria Lenk conquistou na sua categoria a medalha de ouro. E na prova, ela que tem 78 anos conseguiu o título aqui em Porto Rio. Parabéns a Maria Lenk, que foi uma das atletas mais prejudicadas pela não realização da Olimpíada de 40. De 1940. Seria medalha de ouro fatalmente ela, que era recordista mundial. O começo do segundo tempo, 56, Estados Unidos, 52, Brasil. A bola não caiu ainda, hein? Faltou 18 e 21 para o encerramento do jogo e ninguém fez ponto no segundo tempo. Olha a equipe americana, que troco do Rolando, hein? E em cima do Martin, Fernando Minucci. E a falta cometida pelo Greg, mil no Fernando Minucci. Mas que tocada do Rolando, hein? Aparou no peito o Martin e quando o Martin subiu, a bola ficou nas mãos do Rolando. Amanhã, na faixa especial do esporte 17h45, a Bandeirantes mostra de Teresópolis o treino da seleção brasileira. Ao vivo, hein? Fica ligado. Pipoca. Pipoca. Jabote americano puxando o Riqueza. Agora, Neil. Maurinho, cima, Neil. E mais uma falta ali no garrapão brasileiro. Hoje é o final da fase de classificação da Copa América. Amanhã, teremos um day-off, um dia de descanso, né? E a fase de quartas de final será disputada na sexta-feira. A semifinal no sábado e no domingo, a grande final da Copa América 93, que vale quatro vagas para o Campeonato Mundial de Toronto no Canadá do ano que vem. 58 para os Estados Unidos, 52 para o Brasil, 6 pontos a vantagem deles. Maurinho trabalha com o Fernando, um minuto. Rolando. Marco, nesse tempo aí, em 2 minutos e 30 segundos, tivemos apenas 2 pontos nesse segundo tempo. Muitos erros, hein? De parte a parte. Maurinho de 3, a bola não caiu. O rebote americano com o Marcio, hein? Pipoca não com o Marcio, quem sai jogando rápido é o Neil lá pela direita. Veja o Neil armando o jogo pelos americanos, Maurinho em cima dele. Sábado começa o Campeonato Brasileiro 94. Hum, mas que precipitação do Rolando, hein? Olha a briga da tábua brasileira. E mais uma falta contra o Brasil. Sábado começa o Brasileirão 93. A Bandeirantes mostra tudo pra você. 4 da tarde de Campinas, Guarani e Palmeiras. E de Porto Alegre, Grêmio e Fluminense. Emoções do futebol do Brasil pra você no Brasileirão 93. Ao vivo pela Bandeirantes. Vem o Chui roubando o West, hein? Segura, não tem ninguém lá. Segura, segura. Não, não segura não. Coloca lá dentro mesmo. Aí, Chui. 58 a 54. Quatro pontos. A vantagem brasileira vinha de graça. O hábito marcou que o Pipoca pisou na linha ao fazer essa retomada de bola. Em cima do Greg Neal, número meia dúzia dos Estados Unidos. Veja o Pipoca. Tá bom com o pé fora, meu amor. Pé esquerdo do Pipoca, fora da quadra. Lateral, ataque e bola para os Estados Unidos. Olívia está voltando ao time brasileiro. Dois metros e dez, dezenove anos de idade. Veja o Olívia colocando o seu protetor bucal ali. Ele descansa um pouco nessa passagem ao Pipoca. Martin. Neil. Rebote brasileiro. Tocando bem o Rolando. Maury saiu com o Fernando. Fernando Minucci na bola. Preparada na assistência do Chui. Encostamos em dois pontos. A vantagem só. 58 Estados Unidos. 56 Brasil. Faltando 19 e 18. Perdão, 16 e 19 para o encerramento do segundo tempo. Pega fogo o jogo. Chui. Uau. De três. Chui. Vai à frente o Brasil. Estamos cantando o vira, 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 virou. Aqui em Porto Rico. 59 Brasil. 58 Estados Unidos. Bandeirantes, o canal do esporte. Atenção para a nova promoção Honda Show do esporte. Basta que você passe na sua concessionária e responda duas perguntas. 36 minutos no Brasil, 20 horas e 36 aqui em Porto Rico. Imagens diretas. Imagens diretas da rede Bandeirantes do colisão Roberto Clevese. Podemos empatar ou passar, depende de onde for o lance. Se for daí, passamos. Olha o Mauri trabalhando. De fora. Sentou a bola em profundidade. Ela passou limpa e saiu. Perdemos esse ataque lateral defesa para os Estados Unidos. Bandeirantes, o canal do esporte. Assista nesta quinta no Cine Clube Banco do Brasil, Amazon, o filme. Estamos ao vivo em Porto Rico. É a Copa América de basquete para você. Valendo quatro vagas para o Mundial de Toronto. O ano que vem no Canadá. Suí, suí, suí. A brega do Olívia com o pivô norte-americano. Marci ficou com o Marci. Neal puxa o contra-ataque. E a falta marcada em cima do Greg Neal, número meia dozea. Vinte e nove anos, um metro e noventa e oito. Daqui a pouco, na sessão especial da Bandeirantes, um casal lutando para redescobrir o amor. E com o passar do tempo, vive das lembranças do passado. Não perca hoje, enigmas do coração. Na sessão especial da Bandeirantes. Logo após Brasil e Estados Unidos, acompanharemos aqui um grande espetáculo. em Porto Rico e a invicta Argentina, definindo a primeira posição do Grupo B. O Grupo B tem Porto Rico, Argentina, Canadá, Cuba e Uruguai, que já se foi. Fez quatro partidas, não ganhou nenhuma equipe oriental. É exemplo de Dominicana, que fez grandes jogos, endureceu para todos, mas já está de maras prontas para retornar. É, mas a República Dominicana também tem mais forte que a equipe do Uruguai. A República Dominicana é que mostrou o Lopes, que logo, logo nós vamos ver em ação da NBA. Perdemos mais esse ataque, hein? Perdemos mais esse ataque. É que eles deixaram de graça ali no rebote do Chuí. Segura, Chuí. Acalma o Brasil, trazendo o Fernando Benucci. Já estamos na quadra ofensiva. Foi feita a transição brasileira. Pipoca cadencia. Temos dezenove segundos de posse de bola. E fora do lance de bola, pegar uma falta ali no número 11, o Cris, em cima do Fernando Benucci. Lateral, ataque e bola para o Brasil. O Brasil está mexendo, descansa, rolando, retorna Josuel. Está aí o Josuel, inteiro para você. Lateral, ataque e bola para o Brasil. Mauri. Veja a armação do Brasil. Rolando, descansa. Mauri. Pipoca faz o corta-luz em cima do armador. Nil que persegue Mauri. Fernando Benucci. Virou com dificuldades com a marcação apertada. Jonas. Que lance maravilhoso do Fernando para o Brasil. Encostamos de novo. 64 a 61. Três pontos a vantagem americana. Faltando 13 e 46 para o encerramento do jogo. Estamos ao vivo em Porto Rico para você. Na faixa especial do esporte da Rede Brasileiras. Andou realmente o Márcio ao fazer o giro para a pinta. Se desequilibrou, deu um passe a mais lateral defesa-bola para o Brasil. Veja como foi, ó. Bom momento do Brasil no segundo tempo. Pipoca. Mauri vai lentamente para a passagem para a zona mostra pela direita. Recebe Mauri com Pipoca. Margem em cima de Pipoca. Pipoca, Pipoca no tapinha do jogo. Josuel. Dois lances brilhantes do Brasil em dois ataques. Do Fernando Minuti e do Josuel. Bolas exprimidas, marcadas, complicadas. E eles conversaram. 64 a 63. Um ponto a vantagem americana. Está bem os Estados Unidos. Josuel pegou por trás a subida ali. Na tentativa do Jordan. Mas houve a falta contra o Brasil. Álvaro José. Olha, e os pontos do Brasil, a forceps mesmo. Aí o Josuel acabou fazendo a falta. No momento da passagem, inclusive, do Brad Jordan. Mas, de qualquer maneira, o Brasil está legal. O Brasil está bem, em diferença de apenas um ponto. O técnico Eniovec, seguindo, é fazer as alterações. Uma pena que o Josuel tenha que ir para o banco agora em virtude da falta. Volta o Rolando. O time com os dois pivôs titulares. O Josuel e o Pipoca fica com um ritmo muito mais rápido. O time corre bastante e tem recuperação. Agora o time, claro, acaba ficando mais lento. E esse jogo, meu caro Marco Antônio, continua sendo um enigma. Só que um enigma do resultado. Não perca hoje, enigmas do coração na sessão especial da Bandeirantes. E continue aqui com o enigma do primeiro lugar do Grupo A da Copa América. Da Brasil ou da Estados Unidos? Por enquanto, 66 para os Estados Unidos, 63 para o Brasil, 3 pontinhos da vantagem americana. É a Bandeirantes, aqui em Porto Rico. O passo do Fernando para o Chuí. O White não acreditou na marcação do juiz, mas eu ouvi daqui o estado das mãos do americano no antebraço do Chuí, né? Lateral, uma ataque e bola para o Brasil. Sábado começa o brasileirão. A Bandeirantes mostra ao vivo para você. Quatro da tarde, Guarani, Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Chuí. Que pena, hein? Marco, que pega o rebote defensivo. Já saindo ali pela direita. White. Rolando. Rolando. Olha o toco, tô rolando. Vai, Fernando, no contra-ataque. Saiu do março. Fernando, Brasil. Fernando Minuti. Um ponto a vantagem americana, faltando 12,16. 66, Estados Unidos. 65, Brasil no placar da Bandeirantes, aqui de Porto Rico. Cris. Perdeu esse ataque aqui, que a americana começa a errar o Timiaki. Pegou o Rolando com o Mauri. Ajeitou. Pão parte para o Fernando. Faz o giro. Aí, Fernando. Vira o Brasil, 67 a 66. Faltando 11,49 para o encerramento do jogo. Grande momento do Brasil. Três ataques. Fluminense. Seis pontos preciosos. E a virada do marcador em cima dos Estados Unidos. 66, Estados Unidos. 67, Brasil aqui em Porto Rico. Bandeirantes. Espera aí. Deixa eu ver se eu estou pedindo o tempo, né? Pedindo o tempo. Então, agora sim, é o tempo da TV. Bandeirantes, o canal do esporte. Sabe qual é a marca de bebida destilada preferida? O 20 e 44, aqui em Porto Rico. Copa América de basquete ao vivo pela Rede Bandeirantes. Faltando 11,42 para o encerramento do jogo. Um grande espetáculo. Veja o técnico americano. Não está acreditando, mas pode acreditar. Mike. Tribal, 67, Brasil. 66, Estados Unidos. Álvaro José. E o Brasil também vivendo um bom momento no ataque. Quando funcionou a defesa e o ataque, o Brasil conseguiu tirar a diferença. Aliás, a maior diferença nessa partida até agora foi no primeiro tempo. 7 pontos para os Estados Unidos. Quando o técnico conseguiu mudar vários dos seus jogadores. Teve um ritmo mais rápido. E aí chegou lá. Agora o time americano está mais lento. A seleção brasileira está jogando com velocidade. E o grande destaque defensivo na partida de hoje não é o titular. É o Rolando. Entrou muito bem na partida. Já converte a bola morta. Jordan empata a equipe americana. 67, 67. Vai para a bola em jogo. Regue Jordan, número 9. 25 anos, 1 metro e 93. 68 para os Estados Unidos. 67 para o Brasil. É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes. Boa noite para você que está vivendo as emoções ao vivo da Bandeirantes aqui em Porto Rico. Valendo vaga para o Mundial do ano que vem no Canadá. Olha o pipoca. Ajeitou o Fernando. Brasil, Brasil, Brasil. Vai à frente. 69 Brasil, 68 Estados Unidos. Para com isso, para com isso, Jordan. Aí de fora, Regue Jordan. Mais dois pontos para a equipe norte-americana. 71 a 69. Dois pontos a diferença para os Estados Unidos. O que é uma bola de três, hein? Chuí, saído de White. Chuí, grande fita. Ficou tudo claro. Tomou doce na mão de criança. Chuí. Colocou lá dentro. 71 a 71. Empata o Brasil. Veja o Mason. Já ficou marcado. Saiu pelo White. Armação americana. Veja por essa tomada como joga a equipe americana. O ataque. Ellis, Ellis. Andou, Ellis. Caminhou, Ellis, Harold, Ellis, Paul, Lacto Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. O maior prêmio da história das loterias. Você pode marcar até três dezenas no mesmo cartão. Cena especial da Independência. Proclame a sua. Estamos ao vivo para você aqui em Porto Rico. Copa América final da fase de classificação Brasil e Estados Unidos. Está valendo o primeiro lugar da chave. 73 para os Estados Unidos, 71 para o Brasil. O técnico americano, veja no fundo do seu vídeo, aquele de camisa vermelha. Perdeu a passividade. Leonard 12 está quase jogando ali. Porque o jogo endurece para a equipe americana. Olha o Brasil. Caminhando pipoca. Rolando. Fez a fita. Ganhou. Limpô bateu no ar. Não caiu. Que pena, Rolando. Contra-ataque americano. Veja puxado do White. Vai na bandeja. A bola não caiu. Ele deu falta de ataque. Que foi o que foi, né? Ele subiu na progressão. Em cima do Fernando Minucci. O árbitro marca a falta de ataque americana. E a bola é do Brasil. Lateral defesa a bola para o que tem do brasileiro. É uma bola importante. Faltam 9 e 54. É muito tempo ainda. Dois pontos da vantagem dos Estados Unidos. Pipoca. Rolando que joga muito, hein? Jogando uma bela partida. Rolando. Pipoca. Pegou o rebote. Olha o pipoca. Escapuliu. Rolando. Cadê a bola? Cadê a bola? Quem achou foi o Martin. Contra-ataque americano. Williams. Com a bandeja colocou lá dentro. 75, Estados Unidos. 71, Brasil. Perdemos um ataque perigoso. O Fernando Minucci. Que pinta que ele deu no Martin. Que derrubou até a bancada de imprensa. Mas quando ele subia para converter. A falta marcada pela equipe americana. Em cima do Fernando Minucci. Faltando 9 e 28, hein? Esse jogo vai terminar do jeito que o diabo gosta. Pode ter certeza. Os últimos momentos serão densos. Não serão fáceis. Fernando Minucci mais um para o Brasil. 75 a 73. Estados Unidos à frente. Dois pontos. A vantagem Yanke. Podemos encostar mais agora. É o Minucci nessa partida já assinalou. Fernando Minucci 14 pontos. José O 14. O Pipoca 16 pontos. E o Juiz também 16 pontos. A seleção brasileira com uma ótima distribuição de pontos. E dois jogadores marcando. Dois pontos. A vantagem americana. 75 a 73. Rato pega bem o rebote. E começa com o Rolando. Armando o Rato pela equipe do Brasil. Veja de olho nele o White. 7 e 5. 7 e 3. Na frente dos Estados Unidos. Pipoca. Sumir com o Rolando. Rolando. Evita a marcação do Ellis. Quando tenta o recuo do Fernando Minucci. Agora saia lateral para os Estados Unidos. Que pena, hein? Mais um ataque que a gente erra. Mas isso é do jogo. Faz parte, né? E o Rolando também sentindo o ritmo dessa partida. Ele que está indo e voltando. O jogo está muito rápido. Ele é um pivô alto. Está sentindo desgaste aí. Está liso ali o Wemmes, hein? Kelsey Wemmes. Entrou dois ataques. Dois. Quatro pontos preciosos para os Estados Unidos. Veja o placar e o tempo que falta. 77 Estados Unidos. 73 Brasil. Faltando 8 e 28 agora para o encerramento do jogo. É uma transmissão ao vivo da Bandeirantes. Que amanhã às 5 da tarde mostra o treino da seleção em Teresópolis na faixa especial. Rolando. Rato trabalhou bem. O Rolando só colocou. Dois pontos para os Estados Unidos. 77 a 75. Mais dois agora. 79 a 75. Quatro pontos a vantagem dos Estados Unidos em cima do Brasil. Faltando 8 e 3 para o encerramento do jogo. Ao vivo a Bandeirantes. Mostra para todo o Brasil a Copa América. Rato. Na progressão o armador do Brasil descolou espaços e colocou lá dentro. Roubou mais essa. Olha o rato. Uau. Rato. Rato. Suí. Não caiu essa bola porque Deus não quis. Rodou e saiu. Seria o ponto de empate. Contra-ataque americano. Wide. Suí. Calma. Acalme o jogo. 70 no grupo A e o Uruguai. No grupo B já estamos eliminados. Sexta-feira começam as quartas de final. E a Bandeirantes mostra tudo para você. No sábado a semifinal. E no domingo a grande final. Brasil e Estados Unidos estão decidindo o primeiro lugar do grupo A. O Brasil tem duas vitórias e uma derrota. Os Estados Unidos três vitórias e uma derrota. Rato. Rato. Entrou bem no jogo o rato. Pipoca. Grande afro brasileiro. Em grande forma o pivô brasileiro. Pipoca faz o giro. Deu o pico. Ele pula e ganha do máximo. Rato. A bola rodou. Não caiu. Rebote americano. Vem puxando o Williams. Williams lá na esquerda. Ellis. Rolando. Tocou na bola rolando, mas o rebote é do Jordan. Acalma o jogo. Jordan. Na pela direita. Bate a bola. Williams. Kelsey. Williams. E o Brasil marcando o individual. Ah, enfeitou muito o Ellis. Batemos a carteira dele. Rogério sai com o rato. Olha a velocidade do contra-ataque do rato. Evitando bem o bloqueio de Bainzo. Recomeça tudo o rato. Faltam seis e dezessete. Setenta e nove Estados Unidos. Setenta e sete Brasil. É a Rene Bandeirantes mostrando ao vivo de Porto Rico a Copa América. Rato com pipoca. Vinte e uma horas e cinquenta e cinco no Brasil. Pipoca. Uau. Pipoca. Tudo igual em Porto Rico. Setenta e nove a setenta e nove. Roupamos a bola do americano White. Foi o Rolando. Olha o contra-ataque. Rogério. Bola picada. Fernando Minucci. Bala do Brasil. Aí, Fernando. Vira o Brasil. Oitenta e uma. Setenta e nove. O público aplaude o Brasil. Em Porto Rico. Cinco minutos e treinta e quatro. Falta muito tempo ainda. O técnico americano está de pé. E o banco americano está cabisbaixo e aparvareado. Não acreditando no que está vendo. Essa bola não entrou. Na velocidade. Ganha a bola do Brasil. Rato. Fernando Minucci. O gol de pau nele. O EMS em desespero de causa. Fecha o caminho do Fernando Minucci. Bola do Brasil. Falta contra os Estados Unidos. Álvaro. É, e o Brasil vivendo um partidaço agora nesse jogo. Pena aí que houve o pedido de tempo e é lógico paralisando o ritmo dos jogadores brasileiros. É claro que o técnico dos Estados Unidos não tinha outra opção, né? Oitenta e um a setenta e nove para o Brasil que tem direito aos dois lances e ia no contra-ataque. Por um trizo, o Fernando Minucci não consegue os dois pontos e o lance de bonificação. Poderiam ser aí três pontos no único ataque melhorando muito a situação da seleção brasileira. O Brasil está crescendo nesse final de jogo e está muito mais seguro que nas demais partidas. E isso significa que caso a nossa seleção tivesse se preparado bem internacionalmente com quatro jogos fora, ou Europa, ou até pelos Estados Unidos, teria conseguido fatalmente chegar muito bem aqui na competição, inclusive com o bicho-papão, viu? Porque o Brasil cresceu ao longo da competição. Hoje na sessão especial, um casal lutando para redescobrir o amor. E com o passar do tempo, vive das lembranças do passado. Não perca hoje enigmas do coração na sessão especial. Tempo solicitado pelo técnico norte-americano no placar faltando 5 e 18, 81 para o Brasil, 79 para os Estados Unidos. Veja a bola que o Rogério roubou, fazendo a cinta na marcação, clareando e saindo para o contra-ataque aqui com o Rato. Pipoca. E essa bola preciosa no jumping do Pipoca. Esse é o treinador brasileiro. Neste sábado, a Rede Bandeirantes mostra a primeira rodada do Brasileirão 93, de Campinas, Guarani e Palmeiras, e de Porto Alegre, Grêmio e Fluminense, 4 da tarde. Espera que faltem 5 e 18, né? Porque o Brasil está em cima, mas falta uma eternidade ainda. Veja, o comando americano da direita aí, o carequinho é o técnico. E o da esquerda, claro, o seu assistente. Estão discutindo como é que vão resolver o problema, né? O Brasil está na frente, estamos bem na parada. Deu pico essa bola do Fernando Minutti. As duas equipes cometeram seis faltas coletivas. Capricha, Fernando. 82 a 79. Acreditem, abrimos com categoria, com justiça, 3 pontos em cima da equipe americana. 8-2 Brasil, 7-9 Estados Unidos. Trabalho ofensivo americano. Acompanhe. A bola é recuada ali para o Mason. Jordan. Pacificado. Olha, subindo o americano. Errou outra vez. Erraram de novo. Estão errando tudo. E a bola é no Brasil. Rato. Olha o rato no contra-ataque. Segura rato. Está fechado o garrafão americano. Recomeça com o Rogério. Fez a infiltração. Fez a pinta. Pau nele. Ele. Voltou o Copa do Martin, do Bob Martin. A infração contra o cesteto americano. Reveja como foi, ó. Número 14, ó. Ups. Uma canhonada aí em cima do Rogério. E o Brasil. Cava para o arremesso. Então, é uma falta de dois lances. Não vi ainda a assinalação do hábito. Mas é de dois, né? É de dois. Saiu agora o aceno do juiz. É de dois, Marcos. Vale a pena lembrar para os amigos que estão acompanhando a Rede Bandeirantes. Que dois arremessos são justamente quando o jogador está no ato do arremesso. Tem a chance dos dois pontos e acaba levando a falta. Quando é um para um, é quando é o lance de quadra em virtude de ter passado o limite de faltas coletivas. São sete faltas por tempo. O time dos Estados Unidos já cometeu as sete faltas. Rogério só aproveitou o primeiro lance livre. O segundo deu o bico. Olha o Rolando, roubando bola. Olha o passe longo. Não, não, não. O Fernando Mirú que podia subir para a sexta. Tentou a bola picada para o Rogério. Menos mal que levou a falta do americano. 83 para o Brasil. 79 para os Estados Unidos. Vejam, o Fernando teve a intenção de passar por trás do Martin. O passe picado para o Rogério. O Rato entrou bem no jogo. Boa noite para você de todo o Brasil que está acompanhando a transmissão ao vivo da Bandeirantes de Porto Rico. É a Copa América. Fernando Minuti. Uau! Fernando Minuti no jump e no meio do garrafal. Brasil 85, Estados Unidos 79. Abrimos seis pontos de vantagem. No Dream Team 2 aqui em Porto Rico. Uma transmissão ao vivo da Rene Bandeirantes. Paixão nobre do esporte acompanhando para você tudo da Copa América que vale quatro vagas para o Mundial. Olha a equipe americana. Rolando comete a falta na subida do canhoto Maison. Brasil defendendo muito, inibindo o ataque americano, forçando erros seguidos da equipe Yankees. E com muita rapidez para o contra-ataque, abrindo seis pontos em cima dos Estados Unidos. Álvaro José. E o melhor momento da seleção brasileira até agora, Marco. Justamente no momento mais delicado da partida. No momento mais tenso. No final do jogo, o Brasil consegue essa abertura de seis pontos. O time americano chegou a ter vantagem de sete. É claro que o Red Jordan pode diminuir essa vantagem. Mas, de qualquer maneira, o Brasil chegou à vantagem de seis e está custigando o time dos Estados Unidos. Aliás, a seleção americana tem como espelho o seu banco. Os jogadores estão muito tensos no banco. Caiu a primeira bola do Jordan. Reg Jordan. Oitenta e cinco para o Brasil. Oitenta para os Estados Unidos. É uma transmissão da Bandeirantes. Caiu a segunda do Jordan. Oitenta e cinco a oitenta e um. Quatro pontos a vantagem brasileira. Faltando três e cinquenta e cinco para o encerramento da partida. Está substituindo ali o técnico americano. Uma confusão. O Jordan saiu, tentou voltar. Acabou saindo de vez. Quem voltou para o jogo é o Rayleigh. Brian Rayleigh, número treze. É o fim titular dos Estados Unidos. Com a exceção feita ao Mason, que está no lugar do Jordan. Lá vem Pipoca. Vai com ele o Brasil. Na marcação, olho a olho, margem. Pipoca fez o lance individual. E as faltas no margem. Está pendurado o Marte, hein? Pipoca forçou em cima do Marte. Chamou a falta do Marte. O pivô titular dos Estados Unidos. Veja. Quando ele fez o giro, a bola rodou. Não caiu. Levantada a plaqueta. Terceira falta do Marte. Achei que ele tivesse mais, hein? Terceira falta do Marte, hein? Em cima do Pipoca, que vai para os arremessos pela equipe do Brasil. Dois lances para o Pipoca. Toda força para o Pipoca aqui em Porto Rico. Atenção. Caiu a primeira do Pipoca. Cinco pontos a vantagem brasileira. Oitenta e seis a oitenta e um. Vai para a bola em jogo, Pipoca. É uma transmissão da Rede Bandeirantes ao vivo de Porto Rico. Vinte e duas horas e três do Brasil. Vinte e uma e três. Aqui na ilha do Caribe. Pipoca mais um. Oitenta e sete a oitenta e um. Seis pontos a vantagem brasileira na Copa América. É o grupo A. Brasil e Estados Unidos. Que pinta bonita. Que infiltração. Beleza. O Iams. Dois pontos para os Estados Unidos. Oitenta e três para os Estados Unidos. Oitenta e sete para o Brasil. Faltam três e dezenove. Fernando Minut com o Pipoca. Olha o ataque do Brasil. Martin em cima do Pipoca. O Pipoca faz a pinta. Chama a falta. É a quarta falta do Martin. Inteligente o Brasil, hein? Fazendo a jogada em cima do Martin. Forçando a falta do Pipoca de dois metros e seis. Dois Estados Unidos. Álvaro José. É o Pipoca jogando muito nesses momentos decisivos. Ele que é o principal destaque da nossa seleção nessas quatro partidas. E pendurando o principal jogador dos Estados Unidos. Lembrando, é claro, que o Pipoca joga aqui em Porto Rico. Em dois meses e faz também a sua temporada. Lá em São Paulo, no Palmeiras-Parmalá. Ele que é treinado lá pelo Edivar Simões. Aliás, Edivar, um grande abraço a você. Está fazendo falta aqui, viu, irmão? Grande abraço ao professor Edivar. E para você da Rede Bandeirantes. Prestigiando a cobertura da equipe comandada por Luciano Duvalli. Aqui na Copa América com exclusividade para o Brasil. Pipoca aproveitou os dois. Oitenta e nove para o Brasil. Oitenta e três para os Estados Unidos. Faltando três e oito para o encerramento da partida. Bandeirantes, o canal do esporte. Assista hoje na sessão especial Enigmas do Coração. É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes. Estamos no colisão Roberto Clemente aqui em Porto Rico. Copa América, noventa e três. Oitenta e nove Brasil. Oitenta e três para os Estados Unidos. Faltando dois e quarenta e seis. Fernando trabalha na zona morta pela direita. Rato tem clareira, fez a infiltração, a progressão. A assistência para o Pipoca quando a bola chegou. A falta marcada em cima do Rato. O Brasil chamando as faltas. Tem bom aproveitamento agora dos lances livres do um e um. Inclusive o Pipoca meteu os dois agora há pouco. Agora chega a vez do Rato. Amanhã na faixa especial do esporte dezessete e quarenta e cinco. Treino da seleção em Canesópolis, hein? Acompanhe pela Rede Bandeirantes. A partir de sábado começaremos a mostrar o Brasileirão noventa e três. Ao vivo de Campinas, quatro da tarde, Guarani e Palmeiras. E de Porto Alegre, Grêmio e Fluminense. É, o Rato errou o lance livre aí e o Rolando acabou cometendo a falta, né? Justamente na disputa pelo rebote. O Rolando foi com muita sede ao pote, foi com muita vontade e fez a sua quarta falta. Eu lembro também que o titular da seleção brasileira nessa posição é o Josuel. Mas o Rolando entrou tão bem nesta partida, sobretudo bloqueando os norte-americanos, que deu um outro alento. Mas agora vai voltar o Josuel mesmo a quatro. Que desespero, hein? Eu olho pro relógio, dois e trinta e nove. Olho pro relógio, dois e trinta e oito. Vai pingando, segundo a segundo, o final deste jogo aqui em Porto Rico. É melhor pro amigo da Rede Bandeirantes que confere ao vivo Brasil, Estados Unidos e sobretudo uma seleção americana formada por profissionais da CBA, da Continental Basketball Association. Vale o jogo mesmo. Oitenta e nove Brasil, oitenta e cinco Estados Unidos. Olha o Rogério, a bela cidade brasileira. Descolou o Fernando. Rolando com o Fernando Minutti. Segura bem, Rolando. Passando pro Fernando. Olha o Fernando Minutti. Veja o desenho deste ataque do Brasil. Fernando, dentro de três. E aí, uau! 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 Fernando Minutti lá dentro. E pontos de vantagem nos Estados Unidos. É um ataque de quatro pontos e ataque de quatro pontos pra seleção brasileira num único arremesso. Eu só vi com Oscar e Marcel na final dos Jogos Pan-Americanos lá de Indianápolis em oitenta e sete. De um pra um aí, ainda na saída de bola. Quer dizer, o time americano tá perdido. Eu, na minha concepção, o time americano conhece as regras do profissional. Eles não estão habituados às regras do basquete da FIBA. E é o que tá acontecendo aí, quer dizer, são cinco lances numa única bola. O Brasil consegue cinco pontos numa única bola com o Fernando Minutti. E é da regra, resultado. Coisa feia pros Estados Unidos, muito melhor pra nós. Aliás, Marco, só pra tua vibração. Jamais um time americano profissional foi derrotado por qualquer equipe do mundo. Como o time americano não perdeu aqui, também ainda não foi derrotado. Nove pontos a vantagem brasileira. Sete agora, né, eles já descontaram. Oitenta e sete para os Estados Unidos, noventa e quatro para o Brasil. Sete pontos a vantagem brasileira. Mas nos lances livres do Fernando Minutti, chegamos a nove pontos de diferença. No contra-ataque, diminuiu a equipe Yanke e agora tem a cesta de bonificação. Noventa e quatro para o Brasil, oitenta e sete para os Estados Unidos. O time americano se mostra tenso, surpreendido, surpreso com a exibição brasileira neste segundo tempo. Primeiro tempo, cinquenta e seis Estados Unidos, cinquenta e dois Brasil. Hoje, na sessão especial, um casal lutando para redescobrir o amor. E com o passar do tempo, vive das lembranças do passado. Enigmas do coração, na sessão especial. Aguarde. Bem, Marco, o time americano é todo baixo, agora é marcação, surpreção, quadra inteira. É time de jogadores baixos mesmo, todos são alas. E o técnico partiu para o desespero, para o tudo ou nada. Vamos ver como é que o Brasil se sai dessa, porque o Brasil joga com os pirôs também. Depois que o time americano só está com o pessoal mais baixo, só com os alas. É pelado aí na marcação para eles. Vamos segurar, vamos gastar o tempo de posse de bola integralmente. Minute, aí Brasil. Vamos segurar. Josuel, temos um tempinho ainda, sete segundos. Fernando Minute. Fernando, casquinha no aro, sai a bola do Fernando. Juiz tentou salvar, não deu o lateral para o time americano. É isso mesmo, temos que segurar a bola, gastar os 30 segundos de tempo. 1 e 41 para o encerramento do jogo. 94 Brasil, 88 Estados Unidos aqui em Porto Rico. É a Copa América ao vivo para você pela Bandeirantes. Tentou uma de sete, o Lee Kessner não caiu. E no rebote, a falta marcada contra a equipe brasileira. Estava no lance de três, não é, Álvaro José? O Lee Kessner. É, e que situação aí para a seleção brasileira. Porque falta um minuto e 34 segundos, a diferença é de seis pontos, mas o jogo não está definido, não. Tem muito jogo pela frente, tanto para os Estados Unidos, como sobretudo para o Brasil. Claro que a vantagem significativa é do Brasil aí. White. Mais um ponto americano. Claro que nada está definido, não é? Está aí o Tony White. Fez quatro pontos na partida. Convertemos dois. Quatro pontos à vantagem brasileira. E já foi de nove, hein? 94 a 90. Fernando Minutti sai da pressão americana. Maury. Maury. Ah, o toque telegrafado lá para o Chui. Felizmente a interceptação do Neon saiu lateral. Ataque bola para o Brasil. E também está com os jogadores baixos, né? Embora o time dos Estados Unidos tenha chegado aí aos 90 pontos, o Brasil com 94, mas o time brasileiro com a opção do Maury e do Rato, né? Olha o Chui, olha o Chui. Espetacular. Levou para a sexta e recebeu a falta do White. 96 a 90. O Brasil está pertinho de meter 100 pontos dos Estados Unidos aqui em Porto Rico. 96 para o Brasil. 90 para os Estados Unidos. Faltando 1 e 22 para o encerramento da partida. É uma transmissão ao vivo da Rede Mandurantes. Veja a agitação do Banco do Brasil. Esse é o técnico Enio Vecchi. Chui. Foi curta a bola do Chui. Eu vi que não caiu. Rebote americano para o Neon. No corta-luz com o Mason. De fora, Mason. Só faltava cair, hein? O garante que pegava ali o primeiro barco e ia embora. Ele estava desequilibrado de costas, quase que no meio da quadra. Tentou, ela chorou e não caiu. Lateral, ataque e bola do Brasil. O Rato trabalha com o Chubim. Segunda, Brasil. Faltando 1 em 7. Caminhando, Fernando Milut. A pressão americana. Apertamos a bola no passe longo. Está errado esse tipo de jogo do Brasil. Felizmente o americano errou. E no rebote, outro erro do Wieners. E a pauta marcada contra o sexteto brasileiro. 96 para o Brasil, 90 para os Estados Unidos. 6 pontos a vantagem brasileira que na precipitação perdeu dois ataques incríveis com a força de bola. Faltando 54 segundos. É a Bandeirantes ao vivo para vocês. Estamos em Porto Rico, 22 horas e 23 aí no Brasil. 21 e 13 aqui em Porto Rico. É, até agora a seleção dos Estados Unidos não perdeu um único lance livre. O Brasil já perdeu quatro lances livres. Álvaro José comentando para o amigo da Rede Bandeirantes aqui em Porto Rico, Brasil e Estados Unidos. Último jogo da fase de classificação do grupo A. Por sorte perdeu o primeiro lance livre. Williams, Kelsey Williams, 25 anos, 1 metro e 88. Vai para a bola em jogo. 91 para os Estados Unidos, 96 para o Brasil. 5 pontos a vantagem brasileira. 52 segundos. Maury, saiu o porrado aqui pela direita. Vamos segurar, vamos prender. Olha a pressão americana. Maury se desloca, recebeu o toque. E o Pitocca subiu e enterra. Pitocca recebe a falta, não esqueça. Pitocca. Fantástico. Agressivo. Uma bola difícil, dividida. Vê como foi. Interrou e recebeu a falta. Faltando 41 segundos, está aí a vibração do Pitocca. 98 Brasil, 91 Estados Unidos. 7 pontos a vantagem brasileira. E o tempo solicitado ali pelo técnico Mike Fibolt. Dos Estados Unidos. Álvaro José, que jogaço. Uma grande partida da seleção brasileira, sobretudo nos momentos mais dramáticos. O Brasil que conseguiu crescer ao longo da competição. E mesmo tendo sido derrotado na sua primeira apresentação pela Venezuela por 98, 83. O Brasil teve o poder de recuperação e, sobretudo, de trabalhar com a defesa. Com essa nova filosofia de jogo. Uma filosofia que está provada, pelo menos até agora, que está dando certo realmente. Já que está derrotando uma seleção de profissionais norte-americanos. E eu lembro, para aqueles que não acham que a CBA possa ser uma liga forte. Fox Smith foi um jogador lá e um jogador razoável. Quer dizer, é muito difícil jogar também nessa Continental Basketball Association. Que tem jogos transmitidos pela TV, tal qual o basquete universitário. E é claro, a principal liga, a NBA, a liga milionária. Mas é óbvio que os jogadores da NBA não vão mais para as outras competições. E a CBA é muito importante. Por isso, esses jogadores que várias vezes já jogaram na Itália, em outros países do mundo. Realmente tem uma grande experiência. E essa experiência aí é fundamental justamente para que o time tenha condição de reação. E é claro, para valorizar ainda mais a vitória brasileira. Porque o Brasil aí, em que há sete pontos, faltando 41 segundos, num time como esse, não é nada fácil. É verdade, Álvaro José, eu conversava com o pessoal que acompanha o basquete bem próximo como você. Essa equipe é de profissionais, e de profissionais que ainda sonham com a NBA. Embora esteja na Continental, uma liga profissional, mas é gente de 25 anos, como o Ems. De 22 como o Eulis, de 25 como o Jordan, de 27 como o Mason. Que ainda tem ambição e faz disso uma ponte para chegar à NBA. Já passou do estágio universitário. Olha o Tifoca colocando, 99 a 91. Oito pontos a vantagem brasileira. 37 para terminar. 33 agora. Mauri briga. Olha a briga. Parece uma bola dividida do futebol americano. Mauri puxou, o americano puxou. Toma nada cá, toma nada cá. O juiz falou, é minha. Breca o jogo, vai subir a bola no garrafão brasileiro. 31 segundos, 31 segundos. 99 Brasil, 91 para a equipe americana. Um abraço para o torcedor de todo o Brasil. Ligadíssimo aqui na Paixa Nobre. A Bandeirantes ao vivo. Levando a você a Copa América e o Brasil em cima. Já ganhamos, hein? É só segurar. Vamos fazer sem. Vamos fazer sem. Na saída de bola brasileira, a falta americana. Vamos para os lances livres. Vamos chegar aos 100 pontos em cima dos Estados Unidos. É o grupo A. Amanhã teremos a folga geral. Na sexta-feira, às quartas de final. No sábado, semifinais. No domingo, a final da Copa América. A Bandeirantes mostrando ao vivo para você. Rogério, 100zinho. Brasil, 100. Estados Unidos, 91. Já faz a festa o time brasileiro. O técnico faz sinal que já acabou. Rogério, 101 a 91. 10 pontos do Brasil em cima dos diantes. 18 segundos, 17 segundos. Lateral para o Brasil. White perdeu a bola. Olha o Brasil com o rato. Segura, Rogério. Segura. Vamos acabar com a bola na mão. Não, o rato faz a progressão. Perdeu a bola lá em cima. E a falta. Podíamos terminar com a bola na mão, hein? Que chance, hein? Fazendo embaixada, batendo bola, gastando tempo, gerando o cronômetro. Faltam 8 segundos, 101 a 91. O Brasil sai da frente. E o Riquetzer erra a bandeja no contra-ataque. Rogério tenta. Fim de jogo. Vira, vira, virou. O Brasil mete 10 pontos nos Estados Unidos. 101 para o Brasil. 91 para os Estados Unidos. Aplausos para o Brasil, que finaliza em primeiro no Grupo A. Agora cruzando na sexta-feira com o último colocado do Grupo B, fazendo a partida de quartas de final. Cuba. Brasil joga com Cuba. Obrigado, Alvaro José. Obrigado pela transmissão. Obrigado, Pedro Kutley. Terminamos aqui o de Porto Rico. Tem mais ainda. Brasil 101. Estados Unidos 91. Boa noite para você, Elia Júnior. Boa noite para você, meu caro.